Sua amiga vai tá lá? Traga as caras, tipo, yeah Vê se ela é imame, tipo, ela é salvia Ligações pretentes, talvez se algum fete Ignorei, ignorei todos eles Minha maconha é cara, mano, como sempre Ela é que sabe por que eu tô tão ausente Porque ela vem ver meu nome sempre Que que é ausente? Que que é ausente? Fecham, fecham pra sempre Essas roupas que eu tô usando mudou o jeito Eles querem saber o plano, o plano perfeito Eles querem saber como eu fiz tanto dinheiro Esse sempre foi meu dom, não tem segredo Ela chupando é tão bom, não tem mistério Não posso me distrair, eu tô sempre esperto Ele ficou tão pra trás, acho que tem o aléio Mamãe não custa mais jeito É muito engraçado Eu já te falei outra vez, não precisa ficar assim Eu tenho passado por tantas coisas que me deixavam triste Mas eles acharam que eu ia cair da dúvida E acelerando bem rápido, eu tô aqui, eu consigo Foi difícil, mas eu juro que eu saí do abismo Essas roupas que eu tô usando aqui, eu invisto Eles precisam de um novo designer Que lança Essa vote é que eu só trago as caras Tipo, yeah E se ela é uma vez, tipo, ela é só via E gocções pendentes, deve ser algum fete Ignorei, ignorei todos eles Minha maconha cara, mano, como sempre Ela quer saber por que eu tô tão ausente Porque ela vai ver meu nome sempre nas redes Caralho, aí, ó, caralho Caralho Caralho, viado Caralho, viado Caralho Faz show assim já o Mevzinho? Mevzinho já faz show assim, cara? Caralho, viado Poco Cara, eu tenho muito anxiety pra isso Eu não sei como que esses caras não tem um ataque cardíaco, mano Papo Eto fazendo um show desse, mano Meu coração ia tá disparando Eu ia ter um ataque cardíaco se eu era um desses filhos da puta Papo Eto Mano, esse som foi bom pra caralho Maior vibe Quero escutar isso, senão carro tá bem Maltaz, Maltaz got it, bro I ain't gonna lie, Maltaz got the wave, bro Shifar